Este fatuá é um fatuá estranho, made em Mozambique. Não tem nada a ver com o Sharia. A pergunta que eu faço é, por acaso, se ela tivesse que autorizar, ia autorizar? Uma coisa é falarmos da permissão que Allah deu ao muçulmano, de ter segunda esposa, terceira até quarta. Outra coisa é falarmos do comportamento do muçulmano quando tem segunda esposa. Se falamos do primeiro aspecto, não creio que haja uma muçulmana que vai se opor àquilo que Allah permitiu. Sabem por que, estimados irmãos? Porque todos nós partimos do princípio de que imã significa que eu confio em Allah. Iman é isso. Iman significa que tudo que Allah faz está bem feito. Ou não acreditamos nisso? Acreditamos. Você pergunta a esta mulher, minha irmã, você é muçulmana, você acredita que tudo que Allah fez está bem feito? Ela vai dizer que sim. Então, Allah, numa das coisas que Ele fez, permitiu o segundo nikah. Ela vai dizer que não concordo, então você não aceita que Allah tudo que fez está bem feito. Você diz que Allah fez tudo bem, menos isto. Se tudo que Allah fez está bem feito, então por alguma razão Allah permitiu. Então não vamos discutir isso. Então vamos discutir o comportamento do homem. Aí vamos dizer que, olha, se o senhor quer ter uma segunda esposa, primeiro procura conhecer o que o islam diz sobre o segundo nikah. Quais são os direitos? Quais são as obrigações? E respeita isso. Nenhuma das mulheres deve se sentir como a segunda. Cada um é a primeira, onde está? A primeira mulher que nega o segundo nikah. Ela diz assim, é que esses homens, quando casam com a segunda, já deixam de lado e acantonam a primeira. Já não trata bem. Só cuida daquela segunda. Tudo que compra do melhor leva para a segunda. E as coisas velhas traz para a primeira. Nós, para casarmos com a segunda esposa, tem que haver harmonia.